Combinações que não tem como dar errado, versão Páscoa. Pra começar essa brincadeira, a gente vai escolher um vinho. Papa Figos, um vinho do Douro, da Casa Ferreirinha, uma das maiores produtoras de Portugal, vinho de excelente qualidade branco. Em segundo lugar, você já sabe o que eu estou pensando. Azeite Batalha, um excelente azeite nacional pra você acompanhar o prato principal da noite. Bacalhau do Porto Gatos Morrua e o acompanhamento perfeito com o bacalhau. As nossas azeitonas, em especial a portuguesinha, específica com o bacalhau.